Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos lá pra dar essa alegria Aqui não é o tempo Pra de volta Quem eu não tomei Aqui não é o tempo Minha vida a chorar Simbora até você vem comigo Se apaixone Vem de novo RZN Simbora bem irmão Sozinho à noite no meu quarto Num dia de sábado Tô pensando em nós Sou eu aquele desconsolado Não é confeixado Ouço a tua voz Como eu queria que o tempo voltasse Pra provar o quanto eu amo você Pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como dois bobos No primeiro mês A gente se entregou No outro Vencemos a dor Tudo sem pensar Louco pra ser nós A lua foi testemunha Do nosso prazer E as estrelas do céu foram puxas Até o amanhecer E agora no encontro aos planos Minhas lágrimas caem E a alma retoma por ti Quer te ver Te tem Maquina do tempo Traz de volta Quem eu canto também Maquina do tempo Minha vida chora Maquina do tempo Traz de volta Meus centros de lei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Maquina do tempo Traz de volta Minha vida chora Maquina do tempo Minha vida chora Maquina do tempo Traz de volta Meus centros de lei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Eu morrerei feliz Eu morrerei feliz Eu morrerei feliz Maquina do tempo Maquina do tempo Minha vida chora Tô trabalhando, hein? Máquina do tempo Simbora!